Primeira coisa que eu queria dizer é que eu gosto muito do trabalho dela, gosto do trabalho dela, já vi ela falando muitas informações coerentes ao posicionamento dela sobre pseudociências, o posicionamento dela sobre física, porque ela é física, depois vejam o currículo dela, então se tem um canal sobre física, sobre ciência, que eu realmente gosto, é esse dela. E ela está falando da PNL, ótimo, já que nós estamos no meio, pelo menos eu, que trabalho muito com isso, nada mais justo do que a gente analisar isso aqui. Então, beleza. No site PNL, mas não se preocupe, porque no próprio livro, a estrutura da magia, a gente vai entender um pouquinho mais sobre Sprinder e Pender, foram os criadores da PNL, e eles decidiram criar essa PNL, porque eles queriam entender o que levava ao sucesso de algumas pessoas, como alguns terapeutas chegavam a um sucesso muito grande, e como eles ajudavam aqueles paquetes. É. Ah, eles queriam saber o que acontecia por trás de grandes nomes. Ah, sim. Certo. Da terapia. Concordo, Virginia Satie, eu chamo de Satie, não sei se quem tem razão. É um nome muito distorcido, usado como se ela tivesse práticas da constelação, não tem nada a ver. Então, Erickson e Friedberg, todos esses, na época, eles eram conhecidos por obter muito sucesso. Aqueles criadores da PNL achavam que existia algo mágico e oculto, e que isso estaria relacionado com uma forma que esses terapeutas se comunicavam com seus pacientes. Com base no trabalho desses terapeutas, e do linguista Nons, Shomsky, o Brinder e o Pender, eles escreveram um livro, a estrutura da magia, fazendo referência, então, a essa coisa mágica oculta, em que as pessoas estavam escondidas no trabalho desse terapeuta. Então, ela falou sobre isso no iniciozinho, um pouco antes, que existia uma magia oculta no trabalho dos terapeutas, dando a entender uma aura de espiritualidade, não tem nada a ver. A estrutura da magia foi apenas um nome chamativo, porque na época eles eram chamados de magos, então, descobrimos a estrutura da magia, mas não tem nada a ver com magia. Mas ela, perceba que ela dá essa sugestão. Ah, o que é de místico, por trás, a estrutura da magia. Não, não é isso. A estrutura da magia, se você ler um livro, é um livro extremamente acadêmico. Antes de nós continuarmos falando sobre o PNL, eu vou fazer um resumo curto sobre o trabalho do Nons, Shomsky, que foi uma base para o sustoimento da PNL. Ah, beleza, ela vai falar do Nons, Shomsky e pula. Não é isso que a gente está interessado. Vamos ver. Beleza, aquela primeira vez que ela fala assim, vemos a PNL, que é uma pseudociência, se utilizando de termos científicos. Tá, tá bom. Não tem problema, é justo. Eles pegaram termos, se você ler o manual de PNL, vai estar lá, chama gerador metasemântico. Caraca, estou lembrando dos nomes vagos, doido. Gerador metasemântico. Um conjunto de palavras que não fazem sentido, mas se você juntar, parece que faz. Programação, neurolinguística, são algumas delas. Pseudociência é algo que se diz ciência. E não é. Então, pode jogar isso, sei lá, essa tela aqui. Pseudociência. Vocês estão vendo aí? Conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade, que se considera equivocadamente como tendo base ou estatuto científico. Então, a PNL não pode se enquadrar. Conjuntos métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas, ou que não usam métodos rigorosos de pesquisa. Então, veja. Não dá para você encaixar totalmente a PNL como uma pseudociência, porque ela já assume. Já assume. Então, por exemplo. Gente, eu estou bebendo água, tá bom? Eu estou bebendo água, mas eu vou chamar de café. Mas vocês sabem que eu estou mentindo, porque eu estou chamando de café, tá bom? Mas eu só vou chamar de café. Como é que você vai dizer assim? Você é um mentiroso. Você me enganou. Não tem como. Eu já falei que é água. Eu vou chamar de café, porque estou mentindo. Então, você não dá para me acusar de uma coisa que claramente eu já abri o jogo. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, não dá para enquadrar a PNL como pseudociência nesses termos. Ah, o nome de Programação Neurolinguística foi pensado para confundir as pessoas. Não sei, não. Fale por ela. Eu não estava lá. Não, essas coisas são usadas assim para confundir as pessoas. Não sei. Não sei. Todos são sempre assim. Podemos questionar isso. Agora, e se for? Eu usei uma Programação Neurolinguística que eu queria vender um negócio. É o nome do negócio que eu fiz. Ah, tá bom. Eu botei PNL Clínica, Método Ritoterapia. Poderia ter colocado um outro nome. Pensei em tantos. Seria eu, alguém tão, tão... Por esse motivo, desconsiderado? Vendo o meu curso aqui. Pausa do mexan. Eles criaram a PNL com o intuito de criar uma técnica para ajudar os terapeutas a se comunicar melhor com o seu sangue para obter o sucesso. Uma fórmula mágica. Ó. Quase que ela se deu bem aqui. Eles criaram como um mecanismo dos terapeutas terem um melhor resultado. Sim. Como uma fórmula mágica para qualquer pessoa alcançar o sucesso. Mas não tem relação alguma com o fundamento da PNL. Alguém já fez curso PNL comigo? Já ouviu falar no TOTS? Não faz sentido. Eu assumi que tem uma coisa infalível. Se você for no site do Grindr, na página do Grindr, vai estar lá. Se a PNL fosse ter outro nome, ela seria tentativa e erro. Porra, se eu estou vendendo um negócio que eu acabei de dizer para você, que é tentativa e erro, de onde a Bibi, não sei o nome dela, tirou que ela desenvolveu uma fórmula mágica de sucesso para todo mundo. É muita falta de conhecimento sobre os fundamentos da PNL. Não sei qual é a assessoria dela, mas faltou conhecimento aqui da PNL por parte dela. Ela vai falar aqui sobre as definições, certo? Vamos ver a definição do Richard Bandler. A PNL é definida como o estudo das estruturas da experiência subjetiva e o que pode ser calculado a partir disso, e parte do pressuposto de que todo comportamento tem estrutura. Lembra que a PNL foi criada por Richard Bandler e John Grindr. Então, essa primeira definição é do próprio Bandler. Agora, a gente vai ver a definição do Grindr. Segundo o Grindr, a PNL é definida como a prática de entender como as pessoas organizam seus sentimentos, sentimentos, linguagem e comportamento para predizer seus resultados. A PNL oferece uma mensagem... Ó, tem alguma coisa esquisita. Porque eu sei falar inglês. Feeling language and behavior to produce the results they do. Não é para predizer. Seria produce. Produce é produzir. Então, vamos traduzir. Bibi, vamos traduzir melhor. Como as pessoas... O entendimento de como as pessoas organizam seus pensamentos, sentimentos, linguagem e comportamento para produzir os resultados que produzem. Beleza. Metodologia para modelar performance excepcionais alternadas por gêmeos, líderes e suas respectivas. Metodologia para modelar pessoas extraordinárias... Não. Não, não, não. Mas, vindo. Metodologia para modelar performances extraordinárias alcançadas por gêmeos e líderes nos seus campos. Vamos ver a tradução dela. A PNL oferece uma metodologia para modelar performance excepcionais alcançadas por gêmeos e líderes em suas respectivas áreas. A PNL é também usada para desenvolvimento pessoal e sucesso nos negócios. Então, a PNL é uma pequena fórmula mágica utilizada simultaneamente por gêmeos e líderes. De onde ela tirou isso, cara? Ela percebeu que ela deu um salto, um salto no futuro. Meu, isso é muito fora. Que tipo de argumentação é essa? Ó, eu li duas, duas, dois conceitos da PNL. Estudo da experiência subjetiva e como nós, com a linguagem e pensamentos, produzimos nossos resultados. Viram como a PNL é uma fórmula mágica que quer lançar você para o sucesso? Não, não, não vi. Volta, lê de novo. Mas tem alguma coisa muito esquisita aí. Não está me fazendo sentido essa colocação. Vamos ver de novo. Ela vai ler... Modelar performance de gêmeos e líderes nos seus campos. Ou seja, estou modelando performance. A PNL é também usada para desenvolvimento pessoal e sucesso nos negócios. É usada para desenvolvimento pessoal e sucesso nos negócios. Beleza. Então, a PNL é uma pequena fórmula mágica. Não, não, não. Não concatena com o que ela acabou de ler. Com nenhum dos conceitos. Não concatena. Que equivalência complexa é essa. De onde que aconteceu esse salto aí? Deixa eu ver se você... Ah, Gabriela Bailas. Beleza. Então, vou dar uma olhada aqui nos comentários. O áudio está baixo? Caramba. Então, complicou para mim. Deixa eu tentar mexer nisso aqui. Opa, opa, opa. Volta. Cadê? E... Beleza. Deixa eu voltar para cá. Porque eu quero... Eu quero ao mesmo tempo que eu vejo o vídeo... Quero ver os comentários de vocês. Então, tem alguém ouvindo bem o áudio? Se tiver uma pessoa ouvindo bem, aí não tem muito o que fazer. Tem alguém ouvindo bem o áudio dela? Ok. Então, beleza. Então, aí... Vê se você está com fone, cara. Vê se você tem condição de botar um fone. Porque para mim também está baixo, tá? Mas isso é por conta do... Do dela mesmo. Do vídeo dela. Ele é mais baixo mesmo. Olha só. Volta. Não vou aceitar isso aqui. Então, a PNL é uma fórmula mágica. Em nenhum momento isso está dito. Utilizada supostamente por gênios. Quem disse isso? Quem disse isso? Ninguém disse isso. Ninguém. Não leu isso. Você não leu isso, Gabriela. Não leu, cara. Porra. Está escrito lá. Modelar performance adquiridas por gênios e líderes nos seus campos. Então, gênios usavam a PNL. Onde disse isso? Cabeza, voz da sua. Ninguém disse isso. Não existe em nenhum lugar que os gênios usavam a PNL. Não existe em nenhum lugar que os gênios... Olha, isso é uma argumentação falaciosa. Ela fingiu que algo estava escrito e depois contrastou. Mas aí fica fácil. Não faz sentido nenhum, cara. Sei lá. É como se eu chegasse assim... Vamos lá. Vou falar sobre tetahealing. Tetahealing é uma metodologia que diz que você pode ter cinco braços. É um absurdo. Você acha que uma metodologia que diz que você pode ter cinco braços, você acha que você pode confiar em uma coisa dessa? É. Legal essa argumentação. A única diferença é que o tetahealing não faz isso. Não fala isso. É mentira. Estou... Uma argumentação maravilhosa. De fato, é um absurdo. Uma coisa propôs... Você vai ter cinco braços? Sim. Mas só que ele não propôs. Tetahealing não propôs isso. Aí fica fácil. Eu inventar o que questionar. Aí, Gabriela, me ajuda. Não faz sentido nenhum. É isso. Continuamos. Então, aqui, toda essa argumentação não faz sentido nenhum. Ela inventou. Não está no conceito do Bender. Não está no conceito do Grinder que gênios usavam a PNL. Não está isso escrito. Está escrito que a PNL foi criada podendo modelar performances que gênios tiveram. Então, aí, teríamos que questionar o seguinte. Que mecanismo é esse que eu posso modelar uma performance de um gênio? Lê. Justo. Agora, dizer que, então, por essa frase, gênios usavam PNL? Ou que, então, a PNL agora, por conta disso, virou uma fórmula mágica de todo mundo conseguir o que quer? Não. Não tem relação alguma com o que ela leu. Não existe nenhuma evidência de que utilizando o PNL, as pessoas vão atingir o sucesso. Isso é, lá garantia, sou idiota. Então, pessoas vão atingir o sucesso. Eu não leio isso em lugar nenhum. Não está isso lá. Não está nos livros da PNL. Eu estou falando, está garantido daqui, ó. Ponte sem base, né? O cabeça da voz da minha, a água de um dói. Ficou complicado. Vamos seguir, porque agora você vai falar mais um livro. A gente vai ter um nome. Já me deixa um pouco assim. Magia. Ciência. Vamos lá, a página de dois, três, 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 três. Pode ser ciência. Então, tá bom. Eu posso botar o nome Tirico-Tico do Popó. Não interessa. Hoje na página 22, eles dizem que o objetivo deste livro é fazer da compreensão da gramática transformacional um instrumento utilizável e à disposição daqueles que trabalham com o complexo comportamento humano. Este livro foi projetado para oferecer-lhe um instrumental escrito que vai ajudá-lo a abordar-se um terapeuta mais de ciência. Cara, veja, eu tenho uma proposta de escrever um livro. Eu, Verme, quero escrever um livro. Com que propósito? Projetado pra quê? Para ajudar pessoas a tornarem suas vidas melhores e passarem pelo sofrimento. Significa, então, que agora eu estou criando uma fórmula mágica de que todo mundo vai se livrar de sofrimento. Pô, mas aí é um salto na argumentação. Salto na argumentação. Esse livro foi projetado para oferecer-lhe um instrumental explícito que irá ajudá-lo a tornar-se um terapeuta mais eficiente. Porque modelamos terapeutas eficientes. Essa é a ideia do livro. Sim. E na página 23, é um manual para instruí-lo sobre o instrumental que ampliará sua eficiência como terapeuta. Então, aqui eles estão dizendo que a PNL é o quê? É um instrumento terapêutico. Foi isso? Não dá, cara. Ela não concatena a argumentação com o que está escrito. Vamos voltar. Olha só o que ela afirma aqui. Está escrito aqui? Estão dizendo que a PNL é um instrumento terapêutico. Vamos voltar e vamos ler. Onde é que está escrito? A PNL é uma ferramenta terapêutica. Vamos voltar. Este livro não é um romance. Beleza. Este livro é um manual para instruí-lo. Então, aqui eles estão dizendo que a PNL é um instrumento. Não. Não estão. Acabou. A argumentação acabou, caras. Não estão dizendo isso. Pô, mas aí, se for para questionar a PNL assim, eu leio uma coisa, invento o que aquilo significa e questiono. Instrumento terapêutico. Agora, vamos entender o que diz um dos grandes estudores da PNL no mundo atual. Teria aí um posto internacional aparecendo. E muitos brasileiros citam ele, inclusive, que é o Tony Robbins. Então, a gente vai ver o livro do Tony Robbins, Poder Tem Limite, página 41. PNL é um estudo. Agora, temos um terceiro conceito do Anthony Robbins. PNL estude como a linguagem, tanto verbal quanto não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. Veja lá. Vamos lá. De como a linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. Então, a gente pula os criadores da PNL de uma técnica terapêutica. Agora, a PNL, que é uma técnica terapêutica, isso não estava escrito em nada do que ela leu, para... ...segura atual, que é um estudo de como a linguagem, tanto verbal quanto não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. Ponte cabeça, voz e caminha. Pô, mas eu estou dando o meu conceito da PNL. Se você chegar assim, se eu perguntar para você assim, meu Deus, que é muito engraçado. O que é o seu conceito de respeito? Se você me responder, você está errado. Você tem que usar algum conceito científico. Você não pode responder cabeça, voz e caminha. Mas é claro que pode, porra, você está me dando um conceito maluco. Bentley deu um conceito. Robbins deu um conceito. Dudes deu um conceito. Eu dei um conceito. Meu conceito é diferente de todos esses aí. Não, não pode. O que você acha que é um computador? Não posso dar o meu conceito. Que bizarrice é essa? Não existe nenhuma evidência de que a PNL afeta o seu sistema nervoso. Onde é que está dizendo que a PNL afeta o meu sistema nervoso? Eu volto. Cadê? PNL é o estudo. Onde é que está? A PNL afeta o meu sistema nervoso. É muito falacioso, cara. É um salto entre o que ela lê e o que ela argumenta que não concatena. Então, por exemplo, a PNL é o estudo de como a linguagem afeta o sistema nervoso. Beleza. Existe algum estudo de que a linguagem afeta o sistema nervoso? Isso eu posso questionar. Agora, que a PNL afeta o sistema nervoso, não faz sentido. Nem aqui tem dito isso em lugar nenhum. Tanto a verbal quanto a não verbal afeta. Que é um estudo de como a linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal, afeta o nosso sistema nervoso. Ponte, cabeça, dose, caminha. Não existe nenhuma evidência de que a PNL afeta o seu sistema nervoso. E quando alguém criou, era uma técnica. E agora, vamos voltar do livro dos criadores. Exato. Exato, Patrick. Então, existe algo que comprova que o soco de uma pessoa na minha cara afeta o meu sistema nervoso? Ai, cara. Meu Deus. É para entender a base da PNL. Página 26 da estrutura da magia. Então, vou com a nossa intenção. Afirmar que a leitura de um livro pode assegurar a obtenção dessa qualidade dinâmica. Porra. Olha só. O cara que escreveu o livro disse o seguinte. O nosso desejo nesse livro não é questionar a qualidade mágica de nossa experiência. Mas, ao contrário, mostrar que essa magia que eles executam, a semelhança de outras atividades humanas complexas, como pintura, composição musical, tem estrutura. Ou seja, chamamos só a sua atenção com magia. Nós não estamos querendo dizer que aqui existe alguma qualidade mágica. Estamos dizendo que, como pintura, composição musical, ou colocar o homem na lua, tem estrutura. E, portanto, é possível aprender. Isso é o que nosso desejo nesse livro. Olha que bizarro. Nosso desejo nesse livro é fornecer uma estrutura. Que é, portanto, possível de aprender, uma vez fornecidos os recursos apropriados. Tampouco é nossa intenção afirmar que a leitura de um livro possa assegurar a obtenção dessas qualidades. Mas, ela acabou de arrebentar com a última argumentação de que a PNL era uma fórmula mágica. E o cara que ela está acusando de promover uma fórmula mágica diz não posso assegurar a obtenção dessas qualidades. Meu Deus! Não queremos fazer a reivindicação de que descobrimos a abordagem certa, mais poderosa, ou mais poderosa da psicoterapia. Desejo apenas apresentar-lhe um instrumental que nos parece estar implícito nas ações desses terapeutas. Não, mais claro do que isso. Mais claro do que isso, de que eles estão dizendo nós não sabemos, nós não podemos afirmar, não é nossa intenção assumir isso e não estamos dizendo que descobrimos a abordagem certa. O que mais precisa? Se a gente lê o que está só em amarelo, faz outro sentido. Legal, também tem isso. Eu não tinha nada para pensar nisso. Mas, ok. Nós lemos e entendemos, ok? Já que este instrumental não está baseado em nenhuma teoria psicológica ou abordagem terapêutica pré-existente. Show. Beleza. Pronto. Então não é pseudociência. No livro está dizendo, se for pegar pela argumentação dela, que não é. Não tem base científica para a TNL. É uma observação feita pelos autores. Concordo. Observação pode ser o eugenismo para achismos no livro. Porque eles não fazem uma observação. Está escrito lá, Gabriela. Está escrito lá. Não assumimos. Nós avaliamos, acreditamos ou achamos. É isso mesmo. Em um dado, tem nenhuma evidência. Como podemos chamar isso? Essa palavra é modelagem. Eu sou experimento modelo. Então, o que o Bender e o Grimber fizeram? Eles observaram o terapêutico que tinha o maior sucesso na área e eles tentaram focar aquela característica a ponto de criar uma fórmula infalível. Não. De novo. Uma fórmula infalível. É a palavra bozes da minha. Cabeça bozes da minha, né, Gabriel? Como eles definiram a abordagem de sucesso? Não. Falta de conhecimento de novo. É explícito, é explicado, sim. Ela não leu absolutamente nada. Ela não leu como que eles trabalhavam com o Milton Erikson do lado do Milton Erikson. O Milton Erikson fazia muito isso. A avaliação de seminários. O próprio Bender, ele fazia transcrição de seminários, observava e catalogava as palavras usadas, os gestos, formas de falar, porque ele assistiu repetidas vezes as gravações. Então, ela falta conhecimento, paciência. Fazer esse trabalho? Não foi dita. Não foi dita. Qual a lógica do trato da PNL? Os criadores diziam o seguinte. A pessoa tem dois tipos de linguagem. A linguagem que eles se expressam com os demais e a linguagem que eles falam, né, consigo mesmo. E aí, vai. Olha só isso. A PNL diz que tem duas linguagens. A que ele se expressa e a que ele fala consigo mesmo. Cabeça bozes da minha. Pena que não vai gravar a minha reação aqui, cara. Depois eu quero fazer um vídeo. Sei lá, porque vai ficar gravado só a tela que eu estou compartilhando. Não vai ficar gravado o meu quadrinho aqui. Queria que ficasse. Cabeça bozes da minha. Porque a PNL falou que tem duas vozes. A que eu falo com a linguagem que eu falo para outra é a que eu falo comigo mesmo. Não, não. Manda o livro aí, a página do livro. Ninguém disse isso. O que estava explícito foi o seguinte. Explícito foi o seguinte. A gramática gerativa entendia que existia um mecanismo intuitivo. Então, nós estamos usando a ideia de um mecanismo intuitivo para trazer esse tipo de proposta, esse instrumental. Não temos a menor intenção de dizer que descobrimos a verdade. Simples assim. Qualquer pessoa no mundo poderia utilizar a técnica D e ser muito bem sucedida. Qualquer pessoa no mundo poderia usar essa técnica e ser bem sucedida. Na utilização da técnica. Não fica muito óbvio? Mas será que eu estou tão retardado assim? Vou te ensinar como se modela. Se você aprender como se modela, será muito bom em modelar pessoas. E performance. Não faz sentido? Eu vou te ensinar como prega um martelo. Você vai ser bom em martelar um martelo. Não faz sentido isso aqui. Agora a gente vai ver como no livro eles explicam que algumas pessoas têm mais sucesso na vida do que outras. Porque a PNL, a ideia da PNL é que seja uma pessoa muito bem sucedida. Como os gênios que utilizavam a PNL antes de fazer a página no vídeo 2. E eles dizem o seguinte. Como algumas pessoas lidam melhor que outras com determinados problemas. Então, vamos lá. A viagem. Nós não operamos diretamente no mundo em que vivemos. Mas, ao contrário. Criamos modelos ou mapas do mundo e utilizamos outros mapas para enviar nossos comportamentos. Na página 35, eles dizem o seguinte. Para nós, o problema é. Como é possível que seres humanos diferentes diante do mesmo mundo tenham experiências diferentes? Ao nosso entender, essa experiência resulta basicamente de diferentes na riqueza dos seus modelos. Ela vai dizer em seguida. Veja. Para nós, o problema é. Como é possível seres humanos diferentes terem reações diferentes ao mesmo gatilho? Como é que seres humanos diferentes diante do mesmo mundo têm experiências diferentes? Ou seja, baseado naquilo que vem para mim da realidade, eu tenho uma experiência e outra pessoa tem outra experiência? Ao nosso entender, essa diferença resulta da diferença na riqueza de seus modelos. Ou seja, eu tenho um aparato interno que me entrega esse tipo de resposta com a realidade que é a mesma que o outro tem, só que o que mudou foi a sua própria experiência. Por isso que ele reage de uma maneira e eu reajo de outra. Isso foi a suposição deles. Se a realidade é a mesma, então o que fez eu reagir de um jeito e o outro reagir do outro é uma questão minha, uma particularidade minha do meu modelo. Estou viajando? Veja. Uma coisa aconteceu X na frente de mim e na frente de outra pessoa. Se eu reagir de um jeito e a outra pessoa reagiu de outro, significa que eu tenho uma particularidade e aquela pessoa tem outra particularidade dentro dela que faz com que ela reaja diferente, porque a situação é a mesma. Beleza? Uma particularidade minha e dela. Para eles, riqueza do modelo de mundo. Eles ignoram a individualidade. Mas aí não faz sentido, Gabriel. Não faz sentido. E você está falando o inverso. Como eles ignoram? Vou ler de novo. O problema é como é possível que seres humanos conservem um modelo empobrecido que lhes causa sofrimento em fase de um mundo complexo, rico e de múltiplos valores. Ou seja, se um mundo é complexo, rico e de múltiplos valores, eu, baseado nas minhas experiências, quando a minha experiência é empobrecida, eu lido pior. Acabei de assumir a individualidade. Que palavra que eu usei antes? Particularidade. Eu ajo de uma maneira, o outro age de outra maneira. Ele acabou de dizer como é possível seres humanos diferentes tenham experiências diferentes diante da mesma realidade. Porque são diferentes. Eles pensam diferente. Eles têm modelos de mundo diferentes. Um é particular a esse. Esse é particular a esse. Isso é individualidade. Como eles ignoram a individualidade? Agora você falou certo. Eles acham que as pessoas que lidam pior, elas têm um mapa mais empobrecido. Ou seja, elas têm menos opções mentais. Sim, isso acertou. Só errou na conexão com o que está sendo dito. Seriam as formas de viver o mundo. O modelo de mundo pode generalizar, pode eliminar. Então, a PNL, ela não leva em momento nenhum em consideração a individualidade de cada pessoa. Se no mundo, todos os outros, as pessoas simplesmente não conseguem entender. Essa modelagem, a Fábio não tem sucesso. Imagina. Você não teve sucesso porque você não entendeu a modelagem. Ou não tem zero de relação com a PNL. Pelo contrário, se uma pessoa teve sucesso e a outra não, poderemos ver particularidades na que teve sucesso e na que não teve. O que oferecemos aqui não é uma nova escola de terapia, mas antes, um conjunto específico de instrumentos técnicos que são a representação explícita do que já está presente em certa escala em cada forma de terapia. Os aspectos singulares do metamodelo que estão apresentando são, primeiro, ser baseados nas intuições já disponíveis a todos os valores nativos. E, segundo, o modelo explícito na medida em que se pode aprendê-los. Ponte, cabeça, voz e caminha. Por quê? Estamos baseados na intuição. A ciência não é baseada em intuição. Porra, não estamos falando de ciência. Você está preso nisso ainda, Gabriel. A primeira página já está falando que não é. E está falando que é intuição. Porra, eu seria tão retardado que eu vou dizer estou criando uma ciência com base na minha intuição. Porra, eles já careca de dizer que estamos falando partindo do pressuposto de uma intuição linguística. Pronto. Está muito mais do que explicado, cara. Esse ponto, a gente já entendeu que o XML não é... Obrigado. Mas isso vai ser adiante para o seu vídeo. Eu estou explicando cada vez mais tempo. Para o ponto que eu quero falar. Quero voltar. O que oferecemos aqui, aqui onde? Neste livro. Não é uma nova escola de terapia, mas antes um conjunto de instrumentos que são uma representação explícita do que já está sendo feito por terapeutas. em cada forma de terapia. Show? É simples quanto isso. Aqui na PNL... Não, aqui na PNL não. Aqui neste livro. Vamos embora. Ah, não é ciência. Obrigado. Polêmicas envolvendo a PNL. Polêmicas de tipo... Acusados de assassinatos... Acusados de assassinatos... Ela fala... Vamos falar aqui sobre polêmicas envolvendo a PNL. Assassinatos... Cara, como a PNL assassina alguém? Está vendo como ela faz conexões que não consegue? Não concatena? Não está envolvendo a PNL. Vamos voltar, peraí. Polêmicas envolvendo a PNL. Então, eu quero... Quero a PNL tendo problema. Acusados de assassinatos... Como é que a PNL matou alguém? A PNL matou alguém? Bora, 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 bora. Ela, além de ser aluna de Bender, era prostituta e vendia cocaína para o próprio Bender. Ai, ai. Veja. Engraçado. Ele foi acusado... Bender foi acusado de assassinar uma mulher. E aí saiu na acusação lá. E aí... Maneiro como ela afirma isso, né, cara? Ela era prostituta e vendia cocaína para o Bender. Parece que ela estava lá. Era amiga minha. Olha lá. Ele saiu, não foi por falta de prova. Saiu porque ele já era famoso. Por que ela está dizendo isso aqui? Percebam a narrativa. A narrativa. A narrativa. Olha, na época, ele foi considerado inocente. Não, ela não diz isso. Ela inclui uma informação aqui. Olha só que interessante. No juramento, ele acusou o namorado da Polina. No juramento, ele acusou o namorado. E acabou sendo absolvido. Não. Ela disse que eles colocaram... O Bender afirmou que estava uma embossada. E aí, o namorado da Polina utilizou o próprio Bender para matar ela. Na época, o Bender já era conhecido, já era famoso e foi absolvido. O que que tem uma coisa que eu... O Bender já era famoso, já era conhecido e foi absolvido. Está querendo me insinuar de que ele foi absolvido porque era famoso? Eu acho isso genial do Bender. E é uma coisa que eu ainda quero fazer na minha vida. O Patrick colocou muito tendenciosa. Muito, tá? Está muito tendenciosa. Bem diferente do que eu tinha visto em outros vídeos. O objetivo é destruir. O objetivo é só destruir inventando. Inventando. Ela não conseguiu concatar nenhum argumento com o que estava sendo dito. E outra, ela poderia, tá? Ela teria muito bons argumentos para fazer. Daria para destruir milhar a PNR? Daria. Não é muito difícil. Mas foi muito ruim. Muito ruim. E o Bender, ele era irônico. Ele era sarcástico. Ainda é até hoje. Então, ele fazia coisas com propósitos. Então, assim... Não foi uma única vez que ele disse isso. Eu quero ver essa entrevista no The Gord. Para ver se ele disse exatamente assim. Ou se ele disse com algum tipo de virada, sabe? Porque é possível, tá? É possível. E é possível que ela esteja distorcendo o que ele disse. Mas não me importa. Não me incomoda. Porque eu quero que alguém que seja... Venha para mim e fale assim... Werner, de onde você inventou esse negócio de PNL clínica? Cara, eu estava numa piração muito louca. Bati minha cabeça na parede e inventei. Eu quero falar isso, cara. Onde está a ciência nisso? Não está. Mas está ainda nessa... Caraca, está muito lenta, Gabriela. Ah, nós já sabemos disso. Bender processou mesmo porque ele queria os royalties. Ele queria que tudo fosse só dele. Marca registrada, todo mundo sabe disso. Pelo amor de Deus. Isso não invalida um posicionamento. Não invalida. Ah, sabemos que eles estão querendo ir atrás de mim. Sim, estão. Eu, se der, vou registrar método de terapia. Olha, as bolas. Ah, isso de onde veio o mapa não é território. Aí, ó. Isso daí não tem a ver com a PNL. As pessoas ficam pagando, achando que vão ter o chá milagroso que vai resolver. Isso é culpa de quem divulga. De como é divulgado. E não está a PNL. A PNL não tem isso. Eu quero que ela me diga. Quero que ela me diga qual o livro que está dizendo o chá milagroso. Você vai resolver, vai dar certo, vai funcionar de qualquer jeito. Se o fundamento da PNL é o TOTS. Quero que ela me diga. Ela está dizendo com fonte ou cabeça-vozes da minha? Ah, passa um pouco do Tony Robbins aqui que eu não tenho vontade de ver não. É, ele falou que foi... Ele obrigou uma mulher na pandemia a trabalhar. Ele tem muitos casos de assédio. Que assedia as pessoas durante o curso. Passa a mão no peito. Põe a mão da mulher no pinto. E foda-se. Não estou nem aí. É Tony Robbins, cara. Qualquer pessoa vai... Quero mais ver também se foi condenado e não interessa. Estamos julgando a PNL. Ou já... Vamos falar de todo mundo. Aí, como eu disse. Então, vamos falar de Freud. Freud não tem nada, nada. Nada. Ninguém nunca... Acusou ele de alguma coisa. A cocaína é de boas para ele. A cocaína é ruim para o Bender. Mas Freud foi ótimo, pô. Ela tem um tipo que era perigoso continuar trabalhando nessas condições. Ele falou. Não tem problema. Nada vai acontecer. Além disso, o Robbins alemou no seu podcast que quando a sua funcionária estava no hospital, olha isso. Ele ligou para o médico e disse o seguinte. Abre aço. Ele conseguiu diminuir sem a pressão do respirador dela. E, segundo o Robbins, fala prejudicando o seu tratamento. Por isso, ela saiu do problema rapidamente. Mas a informação foi desmentida. Em 2019, o BuzzFeed News fez uma série de reportagens com mulheres que acusam Tony Robbins de acesso sexual apautado. Pelo amor de Deus. O que isso tem a ver com a PNL? Volta. Sabe por que o Tony Robbins passou a mão na PNL? Ele fez isso com o distorceu o cérebro dele. Olha o que ela fez aqui. Percebam a... Como é que é? Pô, tem uma palavra. Engenhosidade do processo para ela construir o argumento. Percebam. Vejam se você... Ela faz links negativos associando a PNL ao estupro-assédio. E ela vai fazer isso claramente agora. Ela vai fazer uma equivalência complexa. Percebam essa equivalência complexa. Vai. Tinha ou tem esse mesmo tipo de comportamento. Volta. Não, volta. Vários participantes do super-evento de Robbins afirmavam que ele tinha comportamento agressivo e de humilhado a ciência, principalmente de mulheres. Não é à toa, gente. O cara lá do Barra de Ásia também tinha ou tem esse mesmo tipo de comportamento. Não é à toa. O cara da Barra de Ásia também tinha esse tipo de comportamento. Beleza. Ligamos. Ligamos duas coisas sem conexão. Tem contato a mulher. E ainda sabe que a pessoa não fala, não, mas se for de graça ou profissional de verdade, isso não vai acontecer. Você vai acabar. Temos duas pessoas que abusaram de mulheres. Se for um profissional de verdade, isso não vai acontecer. Temos duas pessoas que não são um profissional de verdade. A pessoa não vai acontecer na verdade, né? Mas, gente, são tantos relatos que a gente não atribui a pessoa. A prática. São tantos relatos. Dois. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu não consigo, cara. É falácia atrás de falácia. São tantos que a gente já não atribui a pessoa. A gente quem? Qual que é o estudo? Revista científica. Manda pra mim. Cabeça, vozes da minha. A gente. Eu e meu periquito. A gente. Viu o que que ela fez? Veja. Robbins foi processado por assédio. O cara lá do Barras de Axis também. Se fosse um terapeuta correto, não faria isso. Então, a gente, por conta... Está claro. Olha. De que, quando isso acontece em grande escala, desse jeito, duas pessoas, a gente já não atribui mais a pessoa, mais a prática. Ou seja, a PNL comeu as mulheres. Está explicado. A gente atribui a prática e a forma como ela foi estruturada. Ou seja, a PNL criou estupradores. Meu cara. Que equivalência complexa mais ridícula. Vem sua plateia inteira e disse o seguinte. Ela estava usando tudo isso para controlar os homens. Dizendo-lhes uma mulher que estava relatando com o caso onde ela foi abusada de pessoas. Uma única mulher confessou que o marido agredia. E olha o que Robbins falou. Ele acusou de mentir e disse o seguinte. Ele tolera você quando você age como uma louca. Em uma outra atividade, Robbins separou as pessoas em dois grupos. Ah, é a proposta de curso motivacional, minha filha. Existe uma conversa com esse vídeo sobre o Tony Robbins. O que eles mostram, que tudo o que ele faz é um grande espetáculo. E para as pessoas que também podem estar vendo a nossa conversinha, que as pessoas que falam para você, Tony Robbins é um homem de dois anos de alcura, que ganha uma volta super grave. E nesse tipo de seminário, as pessoas ficam vulneráveis. O seminário dele começa com oito da manhã, quando mais de meia-noite. Eu já falei sobre isso, acho que no livro do Barro de África, não lembro qual disso, sobre esse tipo de comportamento que tem, que tem, que tem, que tem, onde as pessoas estão horas e horas, no final de semana, em cena ali, uma lavagem cerebral. Ah, isso eu concordo. Esses cursos motivacionais onde você fica fazendo isso, é para isso mesmo. Não só do Robbins, não tem nada a ver com a PNL. De novo. Veja, se ele está dando um curso para ganhar dinheiro, o que tem a ver com a PNL? Ele comprou PNL? Comprei o Pratit, né? Não, cara. Pelo amor de Deus. Ela já está indo para um outro lado, que tem nada de novo. Nada a ver para poder acusar um outro, que tem nada a ver. Quer dizer, veja, veja bem. Se eu hoje vender um curso chamado Empeça Seu Divórcio, e alguém não conseguir impedir o divórcio, sabe quem é a culpada? A PNL. Não tem porra nenhuma vez, cara. Ah, não, artigo científico, ela vai falar que de todos não tem nenhum com moral. Óbvio! Mas já estava escrito no primeiro minuto do seu vídeo. Ah, meu Deus, passa. E alguns desses artigos eram revisões de artigos anteriores. E aí, os estudos classificados são muito importante, então, se eles davam alguma coisa... Ah, tá, tá, tá. ... como no site AMLT, como no site, o Surrey não existe mais, então, várias vezes, os locais onde você tem estudos de PNL já são tirados do arco. Tá, tá, tá. ... reconhecer que o custo da PNL pode variar muito. Inclusive, o próprio Grimber e o Benger estão vivos, estão cobrando seminários de até 5 mil euros. Então, gente, a PNL pode custar muito caro. Pode, pode custar. E carro? Caraca, é uma argumentação muito ruim, cara. Vocês já compraram roupa cara? Não, não pode. Não pode, porque... Caralho, maluco! Eu inventei, eu vendo pelo preço que eu quiser. Isso não tem a ver. Veja que a argumentação bate num lugar pra parecer que tá batendo na PNL. Não tem nada a ver. Então, se eu disser assim, tá na cara que o dono da... Da... Como é que é aquele... Pega um carro de luxo aí. O dono da Ferrari, da Maserati. Sei lá se fala assim. O dono da Ferrari, ele é um absurdo. Ele não sei o quê. Ele já foi acusado de não sei o quê. Sabe por quê? Olha aí. Olha o preço do carro. Olha o preço do carro. O que é que tem o preço do carro? É isso aí. Você vê. Ele chega a vender um carro por 900 mil dólares. O que é que tem? O que é que tem? Vem com a argumentação. O carro é bom? O carro é ruim? Não tem. Não tem relação com o objeto. O carro é que tem o preço do carro. não funciona assim. Agora ela falou entre aspas. E manda ver. Quanto mais longo for seu tratamento terapêutico, mais eles lucram. Isso é verdade ou é mentira? Vamos analisar friamente. Fiquei um ano pagando 100 reais por mês. Fiquei cinco anos. Em qual dos dois ele lucra mais comigo? Mas, meu Deus. Não estou falando... Percebe? A argumentação aqui não é se é ruim, se é bom. Em qual dos dois lucra mais? E parece que é tipo uma coisa ruim. Pensar em coisas ruins não vai te ajudar no processo de curto. Tem que pensar em coisas boas. Onde é que está escrito isso, cara? Ai, cara. Primeiro que eu não sei onde está escrito isso. Mas talvez seja muito melhor pensar coisas ruins, hein? É tipo assim. É tipo assim. A PNE é tipo assim pra não ficar grávida e não engravida. Essa é a lógica, entendeu? Ela pegou a lógica da PNL e compreendeu. Tem tudo a ver. O que tem a ver essa lógica que ela acabou de dizer com qualquer um dos conceitos que ela explicou no início? Zero. Na cabeça, a voz da minha. Olha aqui, essa aqui eu gostei demais. Volta. Volta. Eles assumem que é impossível validar cientificamente. E eu também, tá? Eu concordo que não. O PNL, inclusive, não vai ser validado. Mas olha só a sequência. Chegou a argumento. E como a prática terapêutica funciona de forma diferente, é impossível. Validar cientificamente pode ser fazendo tudo o método científico. É impossível. É impossível. Eu vou assumir que é impossível. Por enquanto, com o método científico é impossível. Se eu disser pra uma pessoa assim, imagine uma galinha, agora deixa do tamanho de uma moeda. Como é que eu vou afirmar que ela imaginou uma galinha? Que método científico é esse? Vamos lá. Existem outras técnicas? Ela não falou isso lá no início? Existem outras técnicas? Como a TCC. A TCC é uma técnica? Não, peraí. Então, deixa eu procurar na internet. Vamos ver aqui. TCC. O que é? Então, TCC da faculdade, não. TCC e terapia. TCC. Terapia. Vamos ver. Cabeça a voz de Damian. Ai, que maravilha. Cadê? Cadê, cara? Terapia. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem baseada na combinação de conteúdos do behaviorismo radical e conteúdos cognitivos. A TCC entende a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos. Então, é uma técnica, Gabriela? Você tem que decidir? É uma técnica validada pela ciência? Ou a TCC é uma abordagem que se utiliza de técnicas fundamentadas cientificamente? Horas, bolas. Então, é só eu usar a PNL e usar as técnicas da TCC, que são fundamentadas pela ciência. já virei científico? Acabou? Resolvido? Ou ela se confundiu totalmente? Vamos voltar. Existe técnicas como a TCC. A TCC não é uma técnica. Opa! Opa! Existem várias técnicas terapeutas com... O que ela falou? Preparar uma parada aqui, ó. O sorrisinho da soberba aqui. Pausei! Olha lá! Sorriso de um lado só, tá vendo? Subindo na parte esquerda aqui. Esse é o sorriso do... Tem uma parada. Desdém. Esse é o desdém. Percebe um desdém aí na cara dela? A parte esquerda tá subindo levemente um pouco mais do que a parte direita do sorriso. Não é um sorriso franco. Porque ela tá meio que dizendo assim resiste, eu sei, funciona e vocês são... Ah, aqueles... Só com a expressão. Beleza. Ou seja, o que ela falou? Que tem técnicas Existem técnicas com evidências científicas. Ou seja, se eu for de uma abordagem e usar técnicas com evidência científica, eu torno a abordagem científica? Essa é a minha pergunta pra você, Gabriel. Porque se for assim, amanhã eu vou usar uma técnica da TCC e vou transformar a PNL numa abordagem científica. Então, obviamente, tu pode colocar a PNL no laboratório... Opa! Eu posso colocar a PNL ou a técnica? Ah, para, Gabriel! A pergunta é, vale a pena se colocar? Vale a pena se obter a isso e as pessoas terem acesso a muito mais evidências que não mostram a eficácia da PNL? Então, vocês podem tentar ter aquela análise novo pra eles que a gente analise? Porque já existe aquela análise mostrando a não eficácia da PNL. Os próprios criadores da PNL no dia do dia do dia do dia não é baseado em ciência. Se eu tô dizendo que não é baseado em ciência, eu vou fazer teste científico pra quê? Vou botar um dinheiro. Por quê? Eu quero. Ah, mas vai que comprova que é científico, mas eu já tô dizendo que não é. Ah, mas põe! Não, mas não faz sentido, mas eles gastam dinheiro lá. Meu Deus, mas que retardamento é esse? Não, ninguém do meu curso diz isso. Ninguém. Ninguém. Nenhuma pessoa. Nenhum aluno. Volta. Vou botar minha cara a tapa aqui e ficar gravado. Volta. Não. Não sou eu que digo. Meus alunos que dizem que a minha metodologia de ensino é melhor do que os outros. Sou eu que tô dizendo. o único inovador e blá, 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 blá. Muitos alunos deles dizem que não entendem o que tá acontecendo a gente tem. Não. Não. Se seus alunos dizem que não entendem, não é por culpa da PNL, é por culpa do instrutor. O PNL é um recurso difícil e não falam em diálogo como um ativo. Conclusão desse vídeo aqui. O PNL não tem evidência científica. Lê. Puxa, concluiu agora com 40 minutos que a PNL não tem evidência científica. Que trabalho de gênio! O próprio livro de cidadão ela passou de um instrumento de uma técnica... Ela passou. Viu aqui? Isso é uma estrutura falaciosa de argumentação. Ela passou de uma técnica em nenhum dos momentos, em nenhuma parte que ela leu, citou PNL é um instrumento. Não. Nenhum momento. Estavam falando do livro, do metamodelo, da estrutura de terapeutas. Em nenhum momento isso tá sendo dito. Isso é totalmente falacioso. Lê. O próprio livro de cidadão ela passou de um instrumento... No próprio livro ela passou. Não. Em nenhum momento o livro falou a PNL é assim. De uma técnica que ajuda na terapia para um estudo científico de acordo com o Tony Robbins que as pessoas falam e elas pegam. De acordo com o Tony Robbins é um estudo científico. Cara, meu. Aí não dá pra... Ele não dá pra concordar com ela em absolutamente nada. Ela tá inventando. Quer voltar? Estamos em 40 minutos e 15. Vamos pegar aqui o conceito do Tony Robbins. PNL é um estudo de como a linguagem verbal e não verbal afeta o nosso sistema nervoso. E o que ela falou com 40 minutos? De um estudo científico de acordo com o Tony Robbins. Ela acabou de botar palavras na boca do Tony Robbins que está escrito no próprio vídeo dela e ela se desmente. Não faz sentido, cara. Não existe fórmula mágica do sucesso. Isso é conversa balela. Tranquilo, podemos assumir isso. Onde é que você concatena isso com a PNL? Qual livro? Mas vamos lá. Mas ela tem seus méritos e voltando. Eu sigo ela. Eu sigo de verdade. Eu quero saber o contraponto. Tanto que eu parei esse vídeo e vi mais de uma vez e agora estou assistindo de novo. Então eu dou muita moral para o que ela fala. Agora, nesse momento, nessa argumentação, ela deu muitas bolas fora. Muitas. Muitas bolas fora. Eu achei que ela ia ser muito melhor. Eu fiquei... Eu lembro que quando a Jamília, acho... Não. Michelle... A moça que postou... Quando ela disse que tinham falado com a... Mandavam vários comentários com ela falando. Eu falei, caraca, vamos ver como é que vai ser. Fiquei meio assim. Vamos ver como é que vai ser o nível do negócio. Mas o nível foi muito abaixo do que eu esperava. Muito abaixo do que eu esperava. Gente, vocês querem que eu fale mal da PNL? Uma vez, vamos fazer uma live só para eu malhar a PNL. Só para eu arrebentar com a PNL. Fácil. Fácil. Eu tenho o domínio, cara. Essa argumentação dela foi realmente muito, muito ruim. Não existe a fórmula mais para o sucesso. Essa técnica não existe. Nada que vai te salvar. Então, o vídeo de hoje era esse. Agradeço a todos. Não existe técnica que me lembrava de sucesso. Eu digo isso todo dia, mano. Praticamente. E o que vão ficar satiados com o meu amor eterno? Porque eu sei que é difícil quando a gente acredita muito em uma coisa. Essa coisa ser meio que quebrada em pedacinhos, né? Quando a gente acredita muito em uma coisa ela ser quebrada em pedacinhos, ninguém que estuda PNL em algum momento acreditou que era uma ciência, cara. Só quem foi enganado por alguma outra pessoa. Não pela PNL. Isso é o que existe no momento. Todas, todas as referências de tudo que eu falei para a decisão do mundo. Pessoal, 10 e 9. Acabei minha análise. Deixa eu voltar aqui. Perguntem. Querem perguntar mais uma coisa? Falei. O que eu podia analisar aqui o que eu acho que ela... Tem dois pontos ali que eu acho que eu concordei com ela. ou três? Primeiro, PNL é pseudociência? Não. PNL é... Não é ciência? Beleza. Beleza. Concordamos. O que mais? Ah, Bendley é sociopata. Usava drogas. Nossa. Concordo. E daí? Qual a relação? Usou drogas, logo... A teoria é falha. Beleza. Freud usou drogas, acaba com... Acaba com a psicanálise. Não pode usar drogas. Drogas não pode. Caraca, mano. As grandes genialidades que a gente conheceu usavam drogas. Cazuza. Renato Russo. Freud. Bendley. Vai botando aí. Então, isso não seria um argumento para resolver. mas concordamos. Eles faziam isso. Ah, foi acusado de assédio. Foi acusado de assédio. O que mais que eu concordei com ela? Não me lembro. Pode me marcar, Aline. Faz sim. Mas é isso. Querem fazer alguma pergunta? Alguma sugestão sobre isso? Me diz aí. Porque era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Argumentos desconexos, invenções para poder argumentar em cima. Não argumentou sobre o que estava escrito. Nem poderia, né? Se não, dizemos que isso que estamos falando é intuitivo. Não é ciência. Como é que ela vai argumentar em cima? É que não é ciência, né? É, não é ciência. Acabou a argumentação. Não daria um vídeo de 40 minutos. Então, veja, o vídeo nem me resvalou, cara. Nem me deu um... Vai lá, hipnose, hipnose. Manda ver. Pessoal, muito obrigado, então, por terem ficado até aqui. É uma pena que eu acho que vai ficar gravado só a telinha que eu compartilhei numa minha cara. Mas paciência. Qualquer coisa, a gente fala lá no grupo. Um grande abraço e até mais.